Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube Economirna e no vídeo de hoje eu vou falar sobre CDB. Afinal, vale a pena investir? O CDB significa Certificado de Depósito Bancário e ao aplicar em um CDB você empresta o dinheiro para um banco ou para uma financeira e recebe juros por isso. Eu sei que você pode estar se perguntando, Mirna, e qual segurança que eu tenho que eu vou receber o meu dinheiro de volta? Pois bem, os CDBs são garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, uma entidade privada sem fins lucrativos que protege os investimentos em até 250 mil reais por CPF por instituição financeira. Considerando em um limite de um milhão de reais por um período de quatro anos para caso o emissor do título não consiga honrar com seu compromisso. Então você investidor tem sim uma proteção adicional ao colocar o seu dinheiro neste tipo de investimento. Em relação à rentabilidade, ela pode ser prefixada ou pós-fixada. No caso da rentabilidade prefixada, você já sabe no momento da compra quanto você vai receber no vencimento do título. Afinal, é uma taxa fixa. No caso do CDB pós-fixado, a rentabilidade vai depender do comportamento do indexador e o mais comum no mercado é o CDI. Vale lembrar que quanto mais longo o vencimento de um CDB, maior tende a ser a sua rentabilidade. Por exemplo, para reserva de emergência, a gente precisa de um CDB de liquidez diária, ou seja, tem a facilidade de resgate. Precisou do dinheiro no mesmo dia, ele vai estar na sua conta caso você solicite o resgate em dia útil em horário comercial. Então a rentabilidade é bem provável que seja menor do que de um CDB que não tenha liquidez diária. Daqui a pouco eu mostro para você na prática. Em relação à tributação, sim, o CDB tem a cobrança do imposto de renda que segue a tabela regressiva da renda fixa. De 0 a 180 dias, 22,5% de imposto sobre o rendimento. De 180 dias a 360 dias, 20% de imposto de renda sobre o rendimento. De 361 dias a 720 dias, 17,5% de imposto de renda sobre o rendimento. E acima de 720 dias, a alíquota mínima de 15% de imposto de renda sobre o rendimento. Lembrando que o dinheiro cai líquido na conta para você, ok? É descontado na fonte o IR. E caso você resgate o dinheiro do CDB antes de 30 dias, tem também a cobrança do IOF que é sobre o rendimento. IOF é o imposto sobre operações financeiras que também segue uma tabela regressiva e ao atingir 30 dias de aplicação, esse imposto é zerado. Vamos para a prática agora no aplicativo do BTG Pactual. Se você ainda não abriu a sua conta, é gratuito. O link está na descrição do vídeo. Entrando aqui no aplicativo do BTG Pactual, vamos achar o CDB. Basta você vir aqui em investir. Aí nós temos fundo de investimento, previdência, câmbio, renda fixa. Vai em renda fixa e já aparece aqui CDB, LC, LCA, LCI, LF. Se você quiser filtrar somente o CDB, basta você vir aqui no canto direito superior e deixar selecionado apenas o CDB. Pronto. Aqui vão aparecer os CDBs disponíveis hoje. Vou começar pela reserva de emergência. Lembra que precisamos de um CDB com liquidez diária? Afinal, ninguém sabe quando o imprevisto pode acontecer na nossa vida. Então vamos pesquisar o CDB de liquidez diária. Deixa eu já filtrar pela aplicação mínima que assim achamos ele mais rápido. Já apareceu. CDB pós-fixado. Lembra que eu falei do pré-fixado e do pós-fixado? Então o CDB pós-fixado é indexado ao CDI, o mais comum e é o de liquidez diária. Então a aplicação mínima é 50 reais. Então com apenas 50 reais você já pode começar a investir nesse CDB. Qual a taxa? Quanto você vai receber? 101,75% do CDI. E o prazo 12 meses, vencimento do título. Se você não precisar desse dinheiro antes de 12 meses, quando der 12 meses o dinheiro cai na sua conta já descontado o imposto. Mas se você precisar resgatar antes, como é liquidez diária, você consegue. Então a gente tem outras alternativas aqui também de liquidez diária. E tem também outros CDBs falando o seguinte, olha, o prazo desse CDB pós-fixado aqui é para 12 meses, é para daqui a 1 ano o vencimento dele. Mas você consegue liquidez diária nele após 60 dias, ou seja, você deixa ele preso por 2 meses e depois disso você consegue resgatar também. E aí você pega uma taxa um pouco melhor, no caso aqui 102,25% do CDI. Tem pessoas que escalonam a reserva de emergência. Elas deixam 2 meses em um CDB de liquidez diária e aí os outros 2 meses elas deixam, por exemplo, em um CDB exatamente como esse que vai dar aí esse intervalo de 60 dias para você poder resgatar o dinheiro. E elas vão fazendo isso para receber um pouco a mais. Eu particularmente prefiro deixar tudo no CDB de liquidez diária, ok? E aí pensando em investimentos também de curto a médio prazo, até 5 anos, a gente entende o médio prazo, você consegue ter uma rentabilidade melhor porque você abre mão da liquidez desse resgate para buscar uma rentabilidade um pouco melhor. Quer ver? Deixa eu achar um pós-fixado aqui. Por exemplo, olha esse pós-fixado aqui. A aplicação mínima de mil reais, prazo de 96 meses, ou seja, você não vai poder resgatar antes do vencimento, o dinheiro vai ficar preso por 96 meses, mas você ganha uma rentabilidade a mais. Nesse caso, você vai ganhar 105,76% do CDI. Existem outras oportunidades aqui, tá pessoal? Vocês vão passando e vão fazendo o filtro. Agora eu quero falar com vocês também do CDB pré-fixado que eu não mostrei ainda. Lembra que eu expliquei que o pré-fixado é uma taxa fixa? Então no momento que você está ali contratando CDB, você já sabe quanto vai receber no vencimento do título. Então deixa eu achar ele aqui pra vocês. Por exemplo, esse pré-fixado aqui do BTG Pactual, aplicação mínima de mil reais, ele está te dando uma taxa de 13,91% ao ano em um prazo de dois meses. Então depois de dois meses, o CDB vence e o dinheiro volta pra sua conta e você vai ter recebido essa taxa bruta de 13,91% ao ano. Então você sabe exatamente quanto que você vai ganhar. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo de pré-fixado pra vocês. e aqui esse outro CDB pré-fixado, aplicação mínima de mil reais, uma taxa de 14,05% ao ano e um prazo de quatro meses. Então se você sabe que você só vai precisar desse dinheiro pra daqui quatro meses, pra que você vai deixar na liquidez diária? É melhor você deixar um investimento que você possa ganhar um pouco mais. E nós temos também um outro exemplo de CDB aqui disponível pra você que já te oferece uma taxa fixa mais a variação de um índice. Então nesse caso a aplicação mínima é de mil reais, a taxa é 100% do IPCA mais 5,88% ao ano. Então você vai receber fixo 5,88% ao ano mais a variação do IPCA ao longo desse período. E o prazo são de 72 meses. Então a gente tem aqui diversos CDBs, mas lembra reserva de emergência e liquidez diária. E aí se você tem o seu dinheiro pensando no médio prazo, vou precisar só daqui dois anos, daqui três anos, é pra trocar de carro, é pra fazer uma viagem, aí você pode buscar alternativas mais rentáveis porque o seu dinheiro vai ficar preso e assim você ganha um pouco mais de retorno. Dúvidas? Qualquer coisa deixa aqui embaixo do vídeo que eu faço um novo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.